Vamos agora então viajar pela região metropolitana, porque o destino de hoje é Cajamar e tem muitos caminhos para chegar a Cajamar. A Via Anhanguera, a Rodovia dos Bandeirantes e o Rodoanel. Eu vou falar agora com a repórter Janaína Lepre, que está lá. E essa facilidade de acesso que a gente falou, né, a Cajamar, ajuda a explicar um pouco o perfil econômico da cidade, né, Janaína? Bom dia. Oi Carla, bom dia. Isso mesmo, há vários acessos aqui para Cajamar. A cidade também fica muito perto da capital, são apenas 30 quilômetros. Daqui também tem acesso à Rodovia Dom Pedro, que vai parar lá no Vale do Paraíba. E é por isso que algumas regiões aqui de Cajamar, principalmente um bairro que fica ao longo da Via Anhanguera, se desenvolveram bastante com a presença de empresas de logística. Agora, outras partes da cidade, como a que nós estamos mostrando agora, precisam sim de investimentos, principalmente em saneamento e habitação. E é o que a gente vai mostrar agora. Se você pegar a Anhanguera, está aqui uma dica para saber se chegou em Cajamar. A cidade virou esse grande canteiro de obras. Para onde se olha, é armazém subindo ao lado de armazém. Um verdadeiro corredor logístico que abastece a grande São Paulo, o estado de São Paulo e o país todo também. Dentro de cada um dos galpões do corredor da Anhanguera, há dezenas de outros corredores como esses daqui. Nós estamos dentro de um dos primeiros galpões instalados na região de Cajamar. Pertence a uma grande rede varejista de imóveis. Funciona assim. O consumidor vai até a loja e escolhe o produto. Mas a compra dele mesmo sai daqui para ser entregue em casa. São mais ou menos 18 mil volumes transportados por mês. Isso só de uma empresa, porque aqui dentro tem mais sete. É tanta coisa de um lado para o outro que existe até trânsito de empilhadeiras. Então, é mais fácil pegar carona em uma delas para entender melhor o que é que Cajamar tem. Os operadores logísticos hoje, o que eles precisam? De um local próximo a tudo para que fica barato o frete. Além de economizar no frete, as empresas que vieram para cá ganharam uma mãozinha da prefeitura, que ofereceu isenção de impostos. E há também uma parceria para buscar trabalhadores na própria cidade. Fica muito mais fácil para a pessoa chegar mais cedo ao trabalho, ela não chega cansada de ficar em trânsito, né? O que você faz com esse seu tempo que você não perde? Consigo dormir mais. Mas Cajamar está crescendo pelas beiradas. Fora do canteiro de obras da Anhanguera, existe uma cidade onde ainda há muito o que construir. Por incrível que pareça, é sempre da cidade aqui. Duvida? Então olha só, do outro lado da rua está a Câmara Municipal. A casa da dona Rosimeire fica na Avenida 1, a primeira, de muitas sem asfalto e com esgoto a céu aberto. Aqui é uma fossa. É uma fossa, é. Quem que fez essa fossa? Foi o vizinho que morava aqui, só que ele não mora mais aqui não. É outro morador que mora aí. Só que isso aqui, eles transbordam, entendeu? Se você ainda não entendeu, preste atenção nessa imagem. É isso que acontece quando a fossa entope. As crianças brincam em meio ao esgoto. Um dos maiores desafios aqui em Cajamar é a falta de moradia. A prefeitura calcula que hoje há 2.500 famílias vivendo em áreas de risco, como essas aqui, à beira do córrego. Quando chove, a água sobe. E sobe muito, acaba invadindo todas as casas. Duas realidades completamente diferentes. De um lado, uma cidade que cresce a passos largos. De outro, lugares onde falta infraestrutura básica. Dá para equilibrar essa balança? Quem decidiu investir em Cajamar, insiste que sim. Eu acho que em 10 anos, Cajamar pode se tornar uma barueri. É a bola da vez hoje no estado de São Paulo. Não tenho dúvida disso. Bom, vamos saber então, né, Janaína? Alguma coisa está sendo feita aí para resolver esse problema de moradia em Cajamar? Olha, Carla, segundo a prefeitura, está sim. Como nós dissemos na reportagem, há um déficit habitacional na cidade de 2.500 moradias. A prefeitura diz que está construindo mil unidades e buscando áreas para o projeto das outras que restam, que faltam ainda. Vamos falar da disputa para a eleição municipal aqui de Cajamar. São cinco candidatos. Anselmo Aldon, do PHS, Daniel Fonseca, do PSDB, doutor Rogério, veterinário, do PSOL, Nele Gonçalves, do PSB e Paula Ribas, do PT. Há 215 candidatos a uma das 15 vagas na Câmara Municipal. Carla. Obrigada, Janaína Lepria.